Oi, pulmazada! Tudo bom com vocês? Então, gente, eu não sei se tá bom comigo. Vocês que me acompanham desde o ano passado sabem que em dezembro, janeiro, eu tive uma crise de dor no rim. Ai, que dor! E só hoje eu tô indo lá no médico pra ver se é pedra, se é tripas, verme, lombrinho, se é bosta, o que que é? Vocês veem como que é as coisas de graça, né? Marquei o dia que tava com dor e só agora eu tô indo. Mas a gente vai, né, gente? Não tem dinheiro pra pagar pra ir, então tô indo lá. Acordei cedo, tomei um banho, dei uma esticada no cabelo aqui pro médico não achar que tá fazendo exame na noiva de Chuck. Dei uma depilada na minha barriga também, senão o médico ia ter que mandar roçar a minha barriga antes de fazer o exame. Tá lisinho, tá uma louça, gente. Tô indo lá pro posto de saúde, com transporte também de graça, porque eu não tenho carro, é tudo dado. Então o que que eles vão fazer? Eles vão pegar um carro, vão enfiar um monte de doente dentro do carro e eu pro meio dos doentes lá. Soca bem, fecha a porta bem forte pra não escapar pro meio do caminho e leva embora pro hospital de outra cidade. Tomara que não tem ninguém com gripe no carro, se não eu saio daqui pra fazer um exame de pedra do rim já volta contraindo uma gripe já pra trás. Mas tá bom, gente, torça por mim, eu tô levando vocês pra fazer o exame junto comigo, Tomara que o médico deixa eu filmar. Se vocês tiverem dó, tiverem piedade, se inscrevam no canal, tem um monte de gente que não tá inscrito ainda. Quem já tá inscrito já sabe, né? Tem que dar o joinha. E vamos lá, tomara que não seja nada. Torce por mim. Ai, que vergonha, senhor. Cheguei aqui, não sei com quem falar nem o que fazer. Pronto, acabei de confirmar ali, gente, com o homem que vai levar. Eu falei pra vocês que é bastante gente, mas eu tava na esperança que ia eu sozinho na limusine dando tchau a hora que chegasse assim no hospital. É nada, vai eu mais uns 5, 6, 8, se puder, enfim, dentro do carro. Mas vai embora, né? Vai fazer o quê? Ai, eu tô dando risada, gente, mas tomara que não seja a pedra do meu rim. Tomara que seja dinheiro, o ex-rã que me dá. Se for pedra, que seja pedra de ouro, o ex-rã que me dá também. Eu já gasto, já pago minhas contas. E tomara que não demore muito, porque vocês sabem, meu cabelo não dura muito tempo esticado assim, não, né? Daí eu chego lá com a raiz crespa e as pontas esticadas, assim, que nem uma samambaia, imagina? Eles vão falar assim, aqui é médico, a gente mexe com gente, não mexe com hortaliça. Ai, socorro, acabou de passar um homem aqui que na camiseta dele tava escrito assim, Você é mais forte do que você imagina. Será que é a vida querendo dar um sinal pra mim? Ai, gente do céu, tamo indo. Me deseje sorte lá, que vocês sabem, né? Gente do céu, já tamo em outra cidade, acabei de chegar. Tenho medo de chegar ali e a moça me maltratar nesses lugares. A gente não faz ultrassom de vagabundo. Tô num nervo, meu Deus do céu, que chegou a destemperar a minha barriga. Eu acho que eu vou ter que ir no banheiro antes de fazer o exame. Ai, que vergonha. Já entreguei o papel lá, agora a moça disse que é só aguardar. É só aguardar ali. Ai, eu tô nervoso pra fazer esse ultrassom. Por que será que o nome é ultrassom, né? Será que eles ouvem o barulho da barriga? Eu tô com tanta fome, minha barriga tá roncando tanto, que ela vai ouvir um ultra-grito, meu ultrassom. Mas tomara que chame rápido pra fazer o negócio, nós já sabemos o que é. Vai que é uma criança. Parabéns, é um bebê lindo. Esse daqui deve ser as pedras que já tiraram do rim da turma que veio antes de mim. Meu Deus do céu, que medo. É só eu que chego nesses lugares e fico julgando as pessoas pela cara dela? Eu bato o zóio na cara de uma mulher e já fico pensando. Aquela ali deve ser barraqueira. Daí eu bato o zóio na cara do outro e falo assim, Ah, essa daí é uma coitada. Deve sofrer na mão do marido. Fora as mulheres fofoqueiras, né? Que eu já não preciso bater o zóio. Basta você prestar atenção na conversa dela. Próximo! Pronto, gente. Acabei de fazer lá. Agora tenho que esperar sair o resultado. Por Deus do céu. Tomara que não seja nada. Seja só ar. Ai, que vergonha, gente. Vocês viram? Minha barriga tava parecendo a pança de uma égua. E o médico coisa mais linda. Eu não tô só agindo pra passar por essas coisas. Tomara que tudo dê certo. Mas tacaram um monte de gel em mim, gente. Eu tô com a barriga que é só gel que eu não consegui limpar direito. Eles iam passando um negócio de mim assim. Eu ia me sentindo assim, em trabalho de parto. Moço, tá pronto. Vem fazer exame ou vem fazer vídeo? Ai, meu Deus do céu. Tá chamando lá. Deixa eu pegar o resultado. Torça por mim. Nossa, seu rio é só pedra. É pedra em cima de pedra. Eu nunca vi tanta pedra na minha vida. Pronto, gente. Saiu meu exame lá. Vim aqui pra ver o rio, mas quase morri do coração. Olha de nervo. Ó, tá aqui o exame. A mulher disse que é pra levar pro médico. Mas a gente que é curioso, a gente pega e abre pra ler, né? A gente tem que tentar entender. No máximo, a gente procura no Google pra saber o que que tá acontecendo. Ó, meu rio, que belezinha, gente. É só lombriga, tripa e bosta. Não tem pedra. Aqui, pelo que eu entendi, da minha formação em medicina que eu acabei de fazer ali, eu não tô com pedra no rim, graças a Deus. Mas a gente tem que levar no médico. Não pode, assim, ficar por conta, não. Aqui é por ordem de chegada. Quem for chegar primeiro no céu, é o que a gente atende. Gente, eu acabei de chegar na minha cidade. Graças a Deus, não tem nada com saúde. Eu desejo que vocês tudo estejam com saúde também. A gente fala brincando essas coisas, a gente faz o vídeo brincando. Mas a gente tem que se cuidar até aqui no médico, né? Se em algum momento desse vídeo vocês sorriram pelo menos um pouquinho, o meu objetivo já tá cumprido. Muito obrigado por me assistir até aqui. Vocês sabem que embaixo tem playlist, né? Vocês assistam as playlists aqui de baixo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Escolhe um dos dois e assista. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo.